Eu passei boa parte do meu doutorado no Brasil. Não fui lá fazer poucos meses de... não, eu morei lá quase quatro anos e isso me permitiu, eu acho, aprofundizar e ter um contato com o humor brasileiro muito mais profundo do que eu teria tido. Não estou dizendo que precisa morar no país para fazer um bom trabalho de pesquisa, não é isso, mas no meu caso, ajudou. Eu acho que o humor é a coisa mais difícil de se entender, primeiramente. Tem o idioma, tem a fala básica, depois tem o fato de saber se expressar bem e entender e aí depois vem o humor. Entender uma piada é uma coisa que todas as pessoas que moraram em outro país é a última coisa que... a coisa que deixa mais sem graça é não entender as piadas. E eu tive realmente para entender essas charges, quadrinhos, caricaturas e fotomontagem um pouco também. No começo era uma coisa que não era engraçada, nem um pouco. Eu pegava uma caricatura e eu procurava na internet, nos livros, quem é essa pessoa? Por que que essa situação é engraçada? O que, na verdade, informa sobre a cultura política de um país? Ou de comunidade, ou de cidades, porque também tem humor regional, tem várias nuances. No começo era isso, entender conviver com brasileiros. Sempre me afastei de lugares cheios de franceses no Rio de Janeiro, detesto isso. Não detesto os franceses, mas eu queria realmente... Meus amigos, as pessoas que conheço são brasileiras, brasileiros e eu queria mergulhar. Também a pesquisa, as leituras, porque tem pesquisa muito boa, brasileira, sobre o humor gráfico nacional. Isso me ajudou muito. E eu fui lá também pesquisar do lado da análise de imagem. Método, bem básico, bem enquadrado sobre como analisar uma imagem. Ela se aplica também à imagem humorística. Só que eu tive que ler muito, ver muitos filmes, ouvir muitas músicas e até hoje tem coisas que eu não entendo. E eu lembro de uma vez um coloquio aqui em Paris, em 2015. Eu fiz uma apresentação sobre o humor feminista, algumas revistas feministas e uma amiga minha no final, ela teve a decência de não me falar isso no meio do coloquio. No final, ela me falou, meu, olha só. Foi ótimo, mas aí tem uma coisa que você não pegou. Esse negócio significa isso e isso. Era uma canção da Amélia, que era a mulher de verdade. Eu não sabia a referência. Então eu analisei toda essa charge com um referencial que eu acho que era coerente, mas era totalmente errado. Mas assim, isso também é muita pesquisa, porque os chargistas cujo trabalho eu pesquisei, depois de ler e ler e ler e analisar e analisar, tem algumas coisas que você pega. E também eu tinha uma bagagem bastante forte de curtir e pesquisar humor gráfico em geral. Eu trabalhei com a Arrakiri, eu trabalhei com o Charlie Hebdo, eu trabalhei com o Canaron Chenet também um pouco na graduação. Então tem alguns reflexos que se construem, mas foi difícil. Essa questão do humor, eu vi também muito nas fontes, né, quadrinhos, charge, caricatura. Eu vejo, eu consegui identificar um pouco alguns traços do humor brasileiro. É muito pretencioso, porque não existe um humor brasileiro. Tem vários mores, assim. Mas eu acho que essa coisa de não ir de frente, tipo, de fazer piada na vida mesmo, de fazer piada com tudo, de fazer piada na música, de fazer inclusive músicas maravilhosas, assim, a partir desse ponto de contornar o obstáculo, em vez de ir de frente. Isso é uma característica do humor gráfico brasileiro. E eu acho que isso também, por exemplo, o humor gráfico francês é muito mais assim, porque a galera na França é muito mais assim. Não é melhor ou menos bom ou pior, é só que as características do comportamento, das piadas, da socialização, elas influem no humor gráfico. E eu consegui, eu acho, identificar algumas coisas assim, alguns traços disso na pesquisa. E isso se reflete também no mercado editorial. Obviamente, porque não tem que romantizar. É mercado. Mercado editorial. Tem que vender para conseguir viver desse trabalho. Então, claro que o mercado, ele escolhe. Tem umas escolhas, as editorias escolhem. Tem editorias independentes, claro. Mas, assim, essa questão de qual é o humor que a gente vai vender influir também na produção dos doutores. Eu estou falando de hoje. Claro que na minha pesquisa também teve isso, nos anos 70. Eu fiz algumas entrevistas. Na verdade, eu usei as fontes orais. Não são as fontes principais do meu trabalho, mas eu fiz algumas entrevistas. As que mais usei. Na verdade, teve uma coisa um pouco... No decorrer da minha pesquisa, eu fui assaltada em casa e eu perdi um HD externo. dentro do qual tinha algumas entrevistas que não tinham cópias. Então, eu perdi alguns trabalhos que, apesar da perda em si, é horrível porque é uma confiança que a pessoa te dá quando faz entrevista. Enfim, mas usei principalmente três entrevistas. Eu fiz uma entrevista com o Nani, que eu trabalhei muito na minha tese com essa entrevista. Eu trabalhei com uma entrevista que eu fiz com o Ruben Griló, que fazia gravura, estilo gravura, e publicou muito na imprensa independente. E eu trabalhei com uma entrevista do Rick Goodwin, que não era cartunista. Ele trabalhou no Pasquim. Ah, eu conheço. Ele mora em Paquetá. Inclusive, a entrevista foi em Paquetá. Enfim, eu trabalhei com fonte oral e o que me ajudou muito foi o fato de frequentar o IFIX, as aulas da Maria Paula de Araújo, da Marieta Ferreira, de Moraes Ferreira. Porque era um laboratório de história oral, pesquisa com trabalho oral muito dinâmico, muito avançado. E eu não sabia muito bem trabalhar com as fontes orais. Não tinha formação específica. Aqui na França, claro que se trabalha, mas eu não peguei os seminários, as aulas, as conversas que iam me ajudar mais. Foi lá que eu realmente tive contato com essa metodologia bem específica, com seus problemas, suas falhas, as armadilhas, mas também a riqueza. E pra mim foi fundamental. Apesar de não serem fontes principais, elas me deram acesso às representações dos próprios cartunistas na hora que eles faziam os trabalhos. Quer dizer, as lembranças das representações, né? Mas, porque o desenho, eu posso ter parte, muitas informações do cartun ou do quadrinho, mas eu sempre achava que faltava esse lado também. As histórias, as lembranças, o contato com a censura, com a auto-censura, com as histórias de vida, assim, os percursos profissionais e de vida pessoal que sempre estavam muito entrelaçados. Essas entrevistas foram muito interessantes pra mim. Me ajudaram muito. Eu construí minha tese nessas fontes também. Consegui contato com algumas fontes censuradas. Mas, na verdade, os acervos da censura à imprensa independente são bem parcelados. Não tem um acervo com as fontes censuradas. É muito fragmentado. E, na verdade, eu tive alguma sorte nos acervos no APEJ, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Alguns cartuns com anotações dos sensores justificativas. Algumas coisas. Mas a maior sorte minha foi o encontro com o Nani. Porque o Nani, depois de uma entrevista lá na casa dele em Laranjeiras, muito legal, assim, muito interessante, no final ele falou, Peraí, eu acho que devo ter uma coisa lá no, não sei, aquele quartinho que tá entulhado de coisas, não sei como se chama. Eu devo ter uma caixa lá com algumas coisas censuradas. Deixa eu olhar. Aí eu fiquei, tá, vou ficar aqui tranquila. E ele me deu, me mostrou primeiro 21 desenhos dele, que ele tinha mandado pra censurar, depois de 74, que passou pra Brasília, a ser centralizada lá. Antes eram censores presentes nas redações, depois mudou pra lá. Então eles tinham que mandar os originais pra Brasília com muita antecedência, criando muitos problemas práticos pra redação, porque tinha um tempo pra receber de volta e tentar fazer um jornal com o que tinha sobrado. Enfim, ele recebeu, muitos anos depois, na década de 2000, 90 ou 2000, não lembro, um pacote de volta de Brasília com 21 cartazes dele, que tinham sido censurados, cartazes, cartazes, charges, que tinham sido censuradas, mas ele nunca mais tinha ouvido falar os originais e ele recebeu de volta, com anotações, com rasgado, com... E ele me deu isso, ele me concedeu os direitos de utilização, de pesquisa, e posso usar na publicação, sincero, pra vender, mas quem faz livro de história é pra ter dinheiro. Então, enfim, isso foi uma das fontes mais importantes na minha... tem algumas coisas inéditas, essas fontes são algumas inéditas que eu trabalhei. Claro que são só 21 desenhos, não pode tirar conclusões assim, genéricas, mas esses 21 desenhos eu analisei muito num capítulo sobre as temáticas censuradas e as temáticas autorizadas. A onda vai e vem e muda, a mudança desse campo do autorizado e do legal, que muda muito, muda muito. E eu consegui identificar nesses desenhos, que eu consegui datar mais ou menos entre 74 e 76, com alguns índices, alguns detalhes, algum fala da meningite, das epidemias de meningite, outro fala da seca no Nordeste. Então, eu consegui assim, datar mais ou menos. E ali, esses desenhos, na verdade, eles mostram que todas as temáticas que iam em contra da imagem de um Brasil potente, moderna, pra frente, elas eram censuradas. Porque nesses cartuns que são censurados, mas é muito engraçado, tem cruzes, também às vezes tem palavras que são realmente rasgadas. E isso revela que a palavra meningite era proibida. A palavra mesmo, tem essas temáticas, a fome, o racismo, a miséria, a doença, claro. A caída da classe média, tem uma charge sobre a caída do salário mínimo, que isso também foi censurado. E o que revelou também foi engraçado, porque tem um que a Nani falou, esse eu sei porque ele foi censurado, eu quase mereci, eu procurei, ele sabia por quê. E tem um que me falou, mas esse, gente, nunca entendi, porque eu quis só fazer uma piada. E aí, uma coisa sobre um jogo de palavras, tem um personagem grande e outro pequeno, muito pequenininho. O personagem grande fala, a gente se conhece? E o outro responde, ah, sim, por alto. E ele me falou, não, mas, gente, eu queria fazer uma piada, não tinha nada subversivo, e fui muito rasgado também. Então, aí revelou também um ângulo da interpretação dos censores com a intenção do cartunista, que às vezes também é a sua interpretação, né? Mas isso é poucos casos. Essas são as fontes principais que eu tive das marcas da censura. Mas, por outro lado, também tem bastante material da censura representada pelos cartunistas, que é outro lado, sabe? Tem os cartunos censurados e tem também a parte que os cartunistas, os próprios cartunistas, eu falo no masculino porque, em maioria, incrível, eram homens. As e os cartunistas, mas na grande maioria, infelizmente, eram homens, assim, era um mundo muito masculino. Esses cartunistas, pela convivência cotidiana ou frequente nas redações antes do 74 com os censores, eles representavam aquele que era o meio, assim, cotidiano de trabalho, o ambiente de trabalho, e no Pasquim tem bastante isso, no Opinião também. Caricaturas de censores, o melhor, Fernandes, era excelente nisso. Ridiculizar a própria intenção de censurar. Tem um que é a censura, além do Pasquim, que tem todos os censores rindo e querendo ver o conteúdo, assim, de muito apetite pelo conteúdo, quem é um censurar? E essas chases também revelam esse mito da burrice do censor, muitas vezes. Esse mito de que eram ignorantes, eles não entendiam os duplos sentidos, que não era verdade. Mas isso também revela a visão que os cartunistas tinham da censura. Então, a censura está omnipresente na minha tese, na verdade, mas em vários aspectos. Se eu me perguntei, e ainda me pergunto, em qual medida eles faziam isso, esses cartunistas que representavam um censor estúpido que não conseguem entender a piada, em qual medida isso era realmente porque eles acreditavam que eram estúpidos? Ou em qual medida era que, claro que eles sabiam que não eram burros, mas faziam parte da obra de sacralização? Sabendo que eles não eram estúpidos, mas que representar, sintetizar essa crítica, a censura e ao sistema autoritário no seu conjunto, eles sintetizavam isso para publicar, para divulgar, para criticar essa suposta burrice. Isso ainda não sei em qual medida, não sei se dá para saber, na verdade. Porque os cartunistas eram cientes desse poder de síntese. Na verdade, essa era a arma deles, sintetizar. Eles não inventaram, claro que na parte gráfica, na parte estética, inventaram muita coisa, mas geralmente as críticas não nasceram com eles. Eles sintetizaram de tal forma essas críticas que elas conseguiram mais espaço, mais poder. E essa parte de ridiculizar, de representar como burro, como ignorante, eu acho que nessa intenção faz sentido também. Tentar entender o campo de ação dessas formas de protesto, de resistência. Eu usei o termo resistência no título da minha tese e até defendo isso de forma teórica no trabalho. Comecei a me perguntar, claro, as formas mais conhecidas, mais óbvias, eram a luta armada, que geralmente foi a clandestinidade, e na imprensa mesmo. Tinha imprensa, até tinha grande imprensa, tinha relações também bem complexas com a imprensa independente. Tinha a imprensa clandestina, que geralmente era ligada a partidos políticos proibidos, então clandestina, e tinha a imprensa exilada. E esses três tipos de imprensa, eles tinham uma relação com o poder bem específica. E eu me perguntei, qual é o elemento de definição das relações desses tipos de imprensa com o poder? A grande imprensa é a legalidade, o campo da legalidade, o apoio, a acomodação, o trabalho do Rodrigo Pato me esclareceu muito nesse sentido, de acomodação, de apoio, de vamos fechar os olhos e tudo bem, e de crítica também no decorrer dos anos da ditadura, mas era a legalidade. E a imprensa exilada era fora do país, então já não é mais no mesmo contexto brasileiro, mesmo que é muito interessante ver o que está dentro dessa imprensa no exílio, mas não era o mesmo contexto político de atuação da imprensa. E a imprensa clandestina era um vínculo baseado na própria ilegalidade. A imprensa independente, que usou esse termo também, não usou imprensa alternativa, porque justamente às vezes a imprensa alternativa, ela engloba a imprensa clandestina, a imprensa no exílio, não é meu trabalho. Essa imprensa independente, o vínculo é a legalidade, não era a imprensa proibida, era autorizada, mas era uma imprensa muito censurada, cujo campo de ação dentro da legalidade era pequeno. E eu acho que a especificidade desse tipo de humor gráfico, dessas formas de humor gráfico, no poder de crítica, na ação política, foi realmente usar esse campo de ação pequeno e ampliar as margens dele. Então, brincar com esse jogo entre legalidade e ilegalidade, entre autorizado e proibido. E usar o pouco autorizado testando, e às vezes o teste não funcionava, às vezes eles testavam uma coisa e censuravam, testavam uma coisa e a banca era recolhida, ou o exemplar era recolhido, enfim. Mas, às vezes, o teste funcionava, e aí amplia um pouco. Mas era dentro do campo da legalidade. Isso que eu acho interessante. Por isso, não é porque não gosto da imprensa clandestina ou da imprensa no exílio. Não, inclusive tem muito trabalho para fazer sobre esses temas também. Mas era essa zona fronteira, cinza, na verdade, que me interessava. Delimitada pela censura, claro, pelo regime, pela auto-censura dos cartunistas, que não sabiam em que medida podiam testar ou não. Pela política interna, as redações, que eram coletivos de profissionais, de pessoas que tinham relação de poder dentro desses âmbitos também. Então, eu acho que realmente essa é a especificidade, assim. Que foi um trabalho grande para mim teorizar, sabe? Realmente entender. É isso, é isso. É realmente isso. Não era proibido, mas não era totalmente autorizado também, não. E isso, na verdade, permitiu eles irem muito longe na crítica. Muito longe, porque eles tinham o público de uma imprensa legal, mas eles tinham a liberdade de uma imprensa que não era realmente tolerada às vezes, proibida às vezes. Mas aí vem a crítica também, que... Ah, mas era catarse. Pô, eles eram tolerados, então realmente era uma oposição de disfarce. Não, eu acho que não. Porque eles, claro que se colocaram dentro de um lugar concedido pelo governo, o campo da legalidade, mas eles estouraram esse campo. Aproveitaram as brechas para ampliar. Eu acho que realmente isso é o... É isso que eu tento mostrar na minha tese. Eu fiz a graduação em História, História Política, geral, na Universidade de Rennes. E eu, quase por acaso, fui para a Argentina, no mestrado 1, primeiro ano de mestrado. Na verdade, seja dito, eu queria viajar. Eu queria ir para lá e não pensava assim, continuar muito tempo os estudos, a pesquisa nem falar. E eu descobri, na Argentina, na Universidade Nacional de La Plata, a história do regime militar argentino. E eu fiz um primeiro trabalho de mestrado lá, sobre um jornal chamado Humor, a revista Humor, na ditadura. Foi um primeiro trabalho, assim. Aí eu voltei para a França, depois desse ano, que eu fiquei muito emocionada, transtornada, queria mudança mesmo. E eu cheguei aqui em Paris, no Instituto dos Altos Estudos sobre a América Latina. E o meu orientador de mestrado foi o Olivier. E aí ele aceitou o meu trabalho. E nesse ano, em 2011, quem estava convidada lá era a Isabel Lustosa. E foi ela que fez a ponte, que me falou, pô, você está trabalhando com um cartoon humor gráfico argentino, você tem que ir para o Rio de Janeiro, tem que ir para o Brasil, tem que pesquisar. Aí eu pensei, então tá. Então eu viajei pela primeira vez no Rio de Janeiro, em 2011, para ver lá. E o meu primeiro trabalho de mestrado, na verdade, foi uma comparação histórica entre o Pasquim, na ditadura militar brasileira, e a revista Humor, na ditadura militar argentina. Depois disso, eu terminei o mestrado, voltei para o Brasil seis meses, porque eu queria voltar lá. Não para estudar, não era para pesquisar, e depois me inscrevi em tese, doutorado. E eu decidi continuar, assim, a pesquisar o humor gráfico brasileiro, no contexto da ditadura militar. Deixei um pouco de lado a parte comparativa, sem perder, claro, de visto, assim, eu trabalho com uma perspectiva comparativa na minha tese, mas não é o foco, o foco é o humor gráfico brasileiro. E eu, assim, minha tese foi essa pesquisa, ampliar, claro que o Pasquim foi o primeiro jornal que eu tive acesso, porque é um dos mais famosos, que é um dos mais falados, e no mestrado, era focado no Pasquim, mas depois da minha tese, com meus orientadores, o Olivier Compagnon e o Marcos Napolitano da USP, eu quis ampliar, assim, e eu fui consultando de forma muito frenética arquivos, acervos, para tentar já constituar um, assim, ter um conteúdo, né, ter umas coleções, ter, porque é muito parcelado, é muito um exemplar de lá, um exemplar desse, é, e aí, de pouco a pouco, eu comecei a problematizar, claro que tinha problematizado desde o começo, mas eu acho que como toda a pesquisa de tese, ela mudou bastante com, com as questões teóricas e também com a realidade do que você encontra, né, nos seus arquivos. Eu passei boa parte do meu doutorado no Brasil, não fui lá fazer poucos meses de, não, eu morei lá, quase quatro anos, e isso me permitiu, eu acho, aprofundizar, e ter um contato com o humor brasileiro, muito mais profundo do que eu teria tido, é, não estou dizendo que precisa morar no país para fazer um bom trabalho de pesquisa, não é isso, mas no meu caso, ajudou. E agora eu, eu defendi minha tese em setembro de 2019, por enquanto, não sei muito bem quais são as perspectivas de pesquisa, mas eu estou continuando, eu já estou com um projeto de pós-doutorado que eu espero poder trabalhar sobre o humor gráfico brasileiro e português, no salário, no, 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 salazar. E outra, outra perspectiva também que me interessa muito é o humor na África lusófona, no período de colonização, nos anos 60, 70, então eu estou trabalhando nessas duas direções, por enquanto. A T fluffera ser um boazones, o que o dinheiro emprega'll Onde está a duas coisas